Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 aqui, jogando nossa campanha com a Suécia, mais sobrevitei vocês comigo. E galera, nós estamos numa bela campanha aqui, eu diria, né? Deixa eu até olhar o meu Manpower, meu Manpower tá quase no máximo, de alguma forma. Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui, primeiramente, deixa eu ver essa agenda aqui. Isso, Base Tax é um de... Nesse lugar aqui, tá bom. Vamos clicar duas vezes, pronto. Agenda concluída com sucesso. Assim ele para de me encher o saco, certo? Certo, né? Além disso, eu posso fazer Seas Land? Posso. Então faz Seas Land aí, por favor. Eu vendi terras em algum momento da vida sem querer, né? Eu acho que vocês se lembram disso. Até poderia vender de novo, galera, porque a gente vai precisar de dinheiro, tá? Até poderia fazer isso de novo. Na real, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acabei de fazer Seas, agora eu vendo de novo, isso ok. A gente aumentou aqui para 11.whatever. E a gente aumentou a quantidade de... Por que que eu fiz isso, né? Deixa eu mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero construir é uma production aqui e aqui. É a primeira coisa que eu quero fazer. Essas productions vão contribuir muito para a nossa grana. A segunda coisa... Bom, eu até poderia fazer isso aqui, mas eu não estou afim. Que isso? Quero virar Defender of the Fate? Cara, não. Não quero. É maravilhoso, é maravilhoso. Dá muitos bônus e tal, mas eu realmente não quero. Não é a minha intenção aqui agora. A outra coisa que eu preciso fazer, galera... Deixa eu até olhar. Como está meu limite na válvula? Eu tenho um limite para dois navios. Perfeito. O que nós vamos fazer aqui, galera? Nós vamos, primeiramente, construir nossa... Onde está nosso navio aqui, né? Nossa flagship. Nossa flagship vai ser um halfship mesmo. Eu quero mais canhões. Definitivamente eu quero mais canhões. Mais moral. Mais engagement, talvez. Engagement do It é bem interessante, né? Mas talvez mais impacto no bloqueio de siege também. Eu acho que é bem interessante. Então, isso aqui que a gente vai fazer, tá? E eu quero fazer mais um halfship aqui do lado também. Talvez dois. Talvez dois. I don't know. Algum lugar que faça mais rápido que esses 800 milhões de dias, hein? Não. Eu quero mais dois halfships aqui. Então, mais dois halfships. O flagship, nós vamos para... Seis navios. Talvez mais um. Talvez mais um. Mais um halfship, ok. Ah, deixa eu olhar uma coisa. O halfship, ele vai ser atualizado em tech 9. Não está tão longe assim. Eu tenho que tomar cuidado com isso. A outra coisa que eu descobri que eu quero fazer, galera, é vir na Livonia aqui, ó, e começar a anexar ela, tá? Eu acho que isso aqui vai ser importante. Eu preciso liberar um slot pra mim urgentemente. Tech militar, eu ainda não quero pegar. Eu quero dar uma segurada pra ver se a gente consegue pegar tech 7 administrativa, tá? Pra liberar mais o próximo grupo de ideias. Vai ser bem insano liberar o próximo grupo de ideias. Eu já tenho uma ideia do que a gente vai pegar. Tem duas ideias que eu quero. Tem três, na verdade, que eu estou plateando. Qualidade, defensivo e ofensivo. Gosto muito das três, né? Acho que as três caem muito bem. Defensivo e early game é muito forte. A ideia de quantidade pra Suécia é ruim porque ela já não tem tanto manpower, assim. Então, enfim, dobra a quantidade que ela tem, mas ela não tem tanto... Enfim, né? É discutível. Não é terrível. Não é maravilhoso, né? Dá pra ir, dá pra ir, né? Mas é aquela. Talvez a gente vá de defensivo ou qualidade. Eu ainda estou tentando... Estou pensando aí no que a gente vai fazer exatamente. E a outra coisa que eu quero fazer, galera, é... Na verdade, não mais nada. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Mais 10% ali. A galera saindo da colisão, né? Desistindo da colisão. Ah, não. Acabou a guerra. É melhor sair da colisão. É melhor mesmo. De volta de update, mais um. Uau! 50% é barato. Uau! Definitivamente eu quero esse cara. Definitivamente eu quero, tá? Três lucratos mensais. Justamente o que a gente precisava. Porque eu estou girando muito pouco ponto diplomático. Tá vendo, galera? E agora a gente está anexando a Livônia. Então, isso aí era de fato um problema para mim. Mas com esse cara nível 3 aqui, eu fiquei feliz. E a gente consegue pagar por ele tranquilamente. Tá vendo? Além disso, nós podemos ativar isso aqui. Diplomático Nexation Coast. Tá vendo? O que significa anexar esse cara mais rápido. Deixa eu ver. Em 97 vai acabar. 15% mais rápido. Eu vou ter uma economia aí de mais ou menos 70. Eu vou gastar 490. Alguma coisa assim. Pontos diplomáticos. Tá bom. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. 400 e poucos pontos diplomáticos. Me parece interessante. Outra coisa que eu poderia fazer é pensar em contratar um cara nível 2 aqui. Para militar, né? Eventualmente a gente faz isso. Um cara nível 3 eu consigo tancar? Aqui eu consigo melhorar esse cara? Não posso porque ele não é da mesma cultura. Qual cultura que você é? Você é Prussian? Sério? Cara, eu tenho Prussian aqui? O pior que eu tenho, olha. Uau. Eu preciso de vir em desenvolvimento para promover ela. Deixa eu promover Denis. Eu deveria promover Denis? Eu deveria promover Denis, eu acho. Eu deveria promover Denis. Denis está aqui, está vendo, galera? Uau. Assim, realmente. 15% a menos dessas coisas. Sendo que é essa a região. Tá bom. Vamos promover Denis. Geralmente não é uma coisa que eu faço, mas nesse caso aqui eu acho que vai fazer uma bela diferença. Vamos ver. De 8.78 do caso, vai para quanto? 9.43 só dessa promoção, ok? Trader Fissions, ok? Maravilhoso. Coisa acontecer aí. Vamos anexar a Livônia, tá bom? Ok. Outra coisa que eu quero fazer... Não, ainda não vou clicar não. Depois a gente faz isso. Depois a gente faz isso. Galera, eu estou dando uma segurada aqui justamente para ver se esse cara de Burmudi aqui vai morrer. Se ele morrer vai ser ótimo para a gente. Só que eu preciso atacar a Dinamarca. Bom, primeiro, eu preciso de meus navios pesados. Ponto. Isso é uma coisa, tá? Mas para além dos navios pesados, eu preciso também que aquele rei ali morra. Vou pegar esses 50 pontos de instrutivo eventualmente. Eu preciso que esse cara aqui morra, tá? Então eu estou dando uma segurada para ver justamente se esse cara vai morrer. Ou se ele só está me zoando aí mesmo. Tomara que não esteja. Noruega fazendo zoeira. Uma coisa que eu deveria estar fazendo também, para além dessas zoeiras, é justamente construir uma spy network aqui na Dinamarca. Esse spy network aqui é bem importante, ok? Normalmente essa briga de hambúrguer aqui vai acontecer. Aconteceu com sucesso. Shift consolidei para não torrar todo o manpower. Vou clicar aqui e trazer esses caras para cá, na verdade, para cá por favor. Thank you. Vamos lá na views. Peguem meus exércitos. Levem para lá. Let's go. Shift consolidei de novo para não torrar todo o manpower. Legal, ok. E vocês pratiquem aí. Legal. Agora eu estou sem rebeldes, certo? Acho que eu estou sem rebeldes. There will be blood. Aparentemente os otoderps estão atacando o Theodoro. O que vocês fizeram? Eles fizeram alguma coisa aí. Eu não estou atacando o Theodoro, não. Os otoderps, eles estão sem tratado de paz com a Polônia. Mas eles terminaram a guerra dele contra a Genoa. A Genoa perdeu. Perdeu. Perdeu? Perdeu. Perdeu aqui e perdeu aqui. Mas não perdeu tanto, né? Ah, e perdeu aqui também. Perdeu aqui também. Em saques. Está vendo? Então a Genoa perdeu, mas não perdeu tanto. De fato, acho que era a Gão, né? Que defendeu eles. Eu acho que foi a Gão. Foi Nápoles. Definitivamente foi Nápoles. Veneza, talvez. Ah, não, não. Foi, enfim, era uma guerra grande. Uh, ele pegou um pedacinho de Nápoles aqui também. Olha que eu estou mandando grandão, rapaz. Ela está ignorantão, pô. O que é isso? Uma nação ali no meio do nada. Está bom, né? Segurando aí. Eu... É, Power Projection está ok, por enquanto. É, aparentemente... Ok. O quê? Houve alguma coisa lá em Milão, sei lá. Aparentemente esse cara aqui não quer morrer. Real Madrid, quem a gente aceita. Deveria ter aceitado. Milão é uma aliança meio mé pra mim. Mas tudo bem. Os ultramados declararam guerra em Theodoro. Esperado, né? A Theodoro é um coitado. Aliado de Trabzon. Enfim. Isso aqui é... É simplesmente deixar os autoderms passar o carro e boa. O Papa é o Papa. Curia Controller. Pegou Development Coast e Trollers of Hiddens. Legal, legal, legal. Cardial ativo da Áustria. Eu tenho 300 Ducatos. Um pouco acima do limite. Estou? Não, ainda não. Estou criando. Eu... Com esses 300 Ducatos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa criar. Vou criar isso aqui. Aqui. Mais produção aqui em Estocolmo. E boa, né? Isso aí é pra aumentar a nossa renda de alguma forma. Army. Tem algum lugar que vale muito a pena? Não tem. É, por enquanto é isso aí. Tá bom? Poderia criar fortes? Poderia, mas assim, não faz sentido por enquanto. Novo Cardial em Aragão. Ok. Novo Cardial. Ok. Como é que estão meus navios sendo criados ainda, né? Eu preciso de pelo menos essa primeira leva de navios que está sendo construído aqui. Um workshop. Sou quase no meu limite de pontos militares. Mais um no. Favores por Ducatos. Quantos Ducatos você quer? Cara, tudo bem. Eu compro, eu acho. Eu compro. Quantos favores nós temos? Deixa eu ver. 91. Tá ótimo. Tá ótimo. Manage Diplomatic Relations. Ok. Tem alguma coisa que eu queira clicar. Army Drill Modifier é bem interessante, né? Apesar de pagar 15% a mais. Mas o Drill Modifier é bem interessante, né? Bem interessante. Aquela porcentagem. Ele deixa o exército bem mais forte. Tipo, 40% mais forte. É bem... É bem interessante. Só que ele tem que estar treinado, né? Isso aqui eu não vejo porque não clicar. Vai dar National Text Modifier. E basicamente isso, né? Agora eu preciso gastar esses pontos aí de alguma forma. Vamos gastar aqui, vai. Gastar 50 aqui. Como é que tá aqui? Quase lá. Vai ser em 89. Em quando? Agosto de 89. Muscovy não pode ser mais um rival pra mim. E a França tá fazendo zoeira. Tá. Quem que eu posso colocar como rival? Inglaterra, talvez? Let's go. Inglaterra, Iris. Pronto. Inglaterra e França. Why not? Eu tenho que tirar o embargo de Muscovy, né? A gente tá perdendo grana ali. Deixa eu chamar esse cara que tá lá na Polônia de volta. Tem uns 70 favores com a Polônia. É, favor pra mais de metro. E eu quero justamente dar o revoke embargo desse cara. Porque não faz sentido a gente embargar mais, né? Tá bom. Inglaterra e França não vão se aliar, né? Eu espero que não. Não faz muito sentido. Pode acontecer? Pode. Mas que seria bizarro acontecer? Seria. E aí, navios? Dezembro de 89. Tá bom. Eu vou esperar até dezembro de 89. Ver se alguma coisa acontece e esse rei aqui morre. Se não morrer, enfim. A gente declara a guerra e torce pra ele não morrer de novo. Let's go, guys. Vou clicar aqui de novo. Pronto. Tá ótimo. Parar de gastar essa grana aí. Esses pontos, perdão. Não tem esses navios aqui parados. Tem uns navios de comércio andando pra lá e pra cá. Fazendo uma zoeira. Productive efficiency mais 10%. Ok. Seria interessante. Favores com Ducatos com Milão? Não quero não. Não preciso de favores com você, Milão. Já tem bastante. Mais do que eu vou usar. Pra ser muito sincero. Ok. E aí? E aí? 109 Ducatos e 10 de prestígio pra manter isso aqui? Não, cara. Ganha influência aí. Boa. Isso aqui tá me dando inovativeness? O pior que tá. O pior que tá. Agora, vale a pena eu tentar pegar isso aqui só pelo inovativeness? Talvez valeria. Com 735 pontos. Se eu segurar. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar como ideia. Vamos pegar... Cara, o combo de ideias defensivas com ideias inovativas é, assim, bem ruim. Pra ser muito sincero. Land maintenance modifier. É, o correto seria pegar qualidade. Eu pegaria Infantry Combat Ability. E pegaria tradição. São de qualidade, vai, galera. É o correto. A gente tá jogando Suécia. Não dá pra brincar diferente, não. E fora que a gente melhorou a cavalaria aqui. O custo da cavalaria. Apesar de não usar a cavalaria, né? A próxima ideia é inútil, mas as outras ideias são decentes pra gente, né? E quando a gente termina, a gente ganha 5 disciplinas. Então, qualidade tem tudo a ver com a forma de jogar da Suécia, né? E era por isso que eu não tava pegando justamente minha ideia militar. O que eu vou fazer aqui agora é colocar todo o meu foco aqui em pontos militares. Parece que a gente vai precisar mais de pontos militares do que os demais pontos ali agora. E eu também vou evoluir esse cara aqui pra nível 2, tá? Vou evoluir pra nível 2. A gente paga 50% mais barato nele. Acho que paga 50% mais barato. Não tenho certeza. Talvez até nível 3 dá pra ir, hein? Será que dá pra ir nível 3? Caralho. 10 Ducatos ainda? Vamos lá. Let's go. 3.86 Ducatos por mês. Nível 3. É ponto pra caramba, né? Mais ponto aí. Talvez daria até nível 4, mas aí eu tô abusando, né? Uh, evolui um cara e eu não olhei a idade dele. 39 anos. Ufa! Ai, se eu tivesse acabado de evoluir esse cara e esse cara morresse, eu ia ficar chateado demais, tá, galera? Beleza, deixa eu ativar meus fortes. Eu desativei os drills ali. A gente já tá quase em dezembro, né? Que é quando os meus navios ali vão ficar prontos. Deixa esses navios ficarem prontos aí também. A gente precisa deles. E daí já dá pra dar uma brincada com... Os logs. Ok. Vou numerar isso aqui também. Perfeito. Ok. Agora sim. Posso clicar em diplomata indexation? Poderia. Vou clicar agora? Ah, ainda não. Então, diplomata livre e tudo bem, ele tá livre. A gente vai precisar dele. Você venha pra cá, mais ou menos. Ou você venha pra cá, mais ou menos. Porque a gente precisa atacar esse lugar aqui. Let's go. Provavelmente eu vou perder um pouco de income aqui na hora que esses dois navios ficarem prontos. Porque a gente vai pra cima do limite. Ah, ainda não. Ainda não vai, não. Tá tranquilo, então. Come on. Come on. Tá no dezembro de 91 ainda? Ah, não. Pera. A flagship tá aqui. Perfeito. Ok. Então, era isso que a gente precisava. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Beleza. Vamos ver esse cara pra cá. Vocês também venham pra cá, por favor. Come on, guys. Show nisso aqui. Vamos. Eu não consigo rolar um carinha. Sério? E o pior... É que eu nem tô fazendo ponto diplomático. Todos os cinco que eu estou fazendo, eu estou gastando. Né? Eu faço cinco, mas quanto que eu gasto na anexação? Eu estou cego? Eu deveria falar quanto que eu gasto na anexação? What? Ivone? Hello there. 19% anexado. Quanto que eu tô gastando? Dois, três, quatro, cinco. Exato. Eu faço cinco pontos e gasto todos os cinco pontos ali. Então, eu não vou conseguir rolar um carinha. Ah, isso é ruim. Eu preciso rolar um Admiral. Eu realmente preciso, por exemplo, de sete pontos. Eu, sinceramente, não sei o que fazer, galera. Não acho que tenha algo a fazer, na verdade. Peraí, menos cinco por cento de moral of arms. Tá zoando, né? Vamos ver a qualidade de exército aqui, galera. Eu empatei com o número de navios pesados que esses caras têm. Isso é bom. Mas eu quero ver Arm Quality com os rivais. Você tem mais ou menos 4.36 de moral. É bem menos moral do que eu tenho. Interessante. A Dinamarca... A Dinamarca é uma franga, né? É um franguinho. Coitado. O que tá isso aqui? Tá, eu poderia posicionar esses caras aqui do outro lado. E daí eu teria livre acesso a esses caras aqui, né? Eu acho que é mais interessante fazer isso. Vamos fazer isso. Vou posicionar esses caras. Vai ser um posicionamento melhor, né? E vai me dar menos trabalho pra derrubar a Dinamarca. Então, let's go. Vamos fazer isso. Não tem por que não fazer, entendeu? Ok. Exército chegou. Vou esperar o tique mensal. Vou deixar eu guardar esses navios aqui em Calmar. Os caras aqui já estão posicionados. E... O porto desse cara está aqui nesse lugar, certo? Exato. Então, a gente vai bloquear isso no lugar aqui mesmo. Legal. Mais um tique mensal, por favor. Let's go. Perfeito. Dia 1º. Hora de declarar guerra na Dinamarca. Eu vou chamar todos os meus aliados. Só de zoeira. Eu não vou chamar a Escócia. Porque eu não quero que a Escócia entre em guerra com a França. Por que eu não quero que ela faça isso? Eu não quero que ela seja enfraquecida e a Inglaterra invada ela. Basicamente por isso, né? Do contrário, eu poderia chamar a Escócia sem grandes problemas aqui. Onde estão os navios? Onde estão os navios dinamarqueses? O importante é eu saber onde estão os navios dinamarqueses. Não estão aqui. Cara de... What? Dinamarca, você não tem navio? Pera. É sério isso? Você não tem navio? Você tem navio? Você tem um navio pesado? Quatro lightships e quatro coisas. O navio pesado está aqui. Cadê os seus lightships? Tem que estar em algum lugar. Não está aqui. Está aqui. Está aqui. Está ali que eles estão. Tá, let's go, galera. Vamos lá. Vamos fazer isso. Então, quer saber? Eu vou fazer isso no próximo episódio. Esse episódio já ficou longo. Mas esse é o preparativo. O objetivo... O principal objetivo aqui é dar uma porrada na França mesmo. Tá? O principal objetivo é dar uma porrada na França. Eu vou anular todos os tratados possíveis que ela tem. Eu só tenho que tomar muito cuidado porque ela pode se aliar... Não, ela não vai se aliar com a Alstin. Nem com a Alstin, nem com o Castela. Acho bem provável, né? E quem está pleiteando uma aliança com o Castela sou eu. Eu quero essa aliança com o Castela. Por isso até que nós estamos anexando a Livônia. Então, tem todo um projeto aqui, galera. Não vai dar certo? Tomara. Vamos lá. Mais pra vocês, vocês comigo. Um abraço do Arca. Espero ver vocês em breve. E até mais. Tchau, tchau.